Mais um acidente grave aconteceu no final de semana e uma motorista acabou ferida após uma batida envolvendo esse veículo Celta e um veículo Santana. Segundo o que foi apurado no local, a condutora do Celta estava trafegando pela rua Antônio Carlos de Elde quando a motorista invadiu a preferencial da rua Araxá no Jardim Alvorada e o motorista do Santana tentou desviar, mas isso não foi possível. A motorista do Celta perdeu o controle do automóvel, a batida aconteceu e depois na sequência o veículo Celta acabou invadindo o portão de uma residência. Socorristas do Seat foram deslocados para o local e prestaram todos os atendimentos necessários à vítima que teve ferimentos leves. Segundo alguns moradores, a alta velocidade é bastante grande no cruzamento da rua Antônio Carlos de Elde com a Araxá. O tenente Ferelli do Corpo de Bombeiros de Maringá esteve no local e falou com a nossa equipe sobre mais esse acidente. Uma colisão entre dois veículos, não dá para apurar agora no momento qual foi o veículo motivador e o veículo causador desse incidente, mas a polícia também já está fazendo o boletim de ocorrência. A vítima que foi atendida só teve ferimentos leves e já passou tudo bem, já foi encaminhada ao hospital. Sempre lembrar que o excesso de velocidade, principalmente em vias coletoras como essa aqui, não é recomendado. Aqui provavelmente um dos dois veículos aqui cruzou a preferencial, tendo cena assim que com a velocidade, o impacto do carro veio até entrar dentro de uma residência. Por sorte também não havia ninguém no local ali ou na área onde a residência foi atingida e a única vítima mesmo foi um dos condutores de um dos dois veículos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL